Olá, povo! Beleza! Nós vamos estudar aqui nove olhares sobre a supervisão. Livro organizado, é uma coletânea de textos, textos organizados por Celestino Alves da Silva Jr. e Mari Rangel. São autores que falam muito sobre supervisão, coordenação, aparecem em muitos outros livros. A gente vai começar do começo, analisando aqui o texto Supervisor Escolar, parceiro político-pedagógico do professor D'Antonio da Silva Medina. E nesse primeiro texto não tem como, eu vou ter que colocar vários trechos dele para você, vários trechos do livro. Primeiro, porque é bom ter aí nos slides, porque você tem conteúdo para ler também, além daquilo que a gente trabalha. Segundo, porque como ele é uma pesquisa, uma pesquisa de campo, tem muitos relatos longos, que não dá às vezes para a gente simplificar tanto numa explicação, inclusive porque as provas gostam de pegar trechos desses relatos e colocar lá na questão para você. E aí não adianta só interpretar, eu preciso mostrar para você como que aparece a informação no texto originalmente, ok? Então ele talvez seja um pouco chato de estudar, cansativo, mas é necessário. Quem quer passar em concurso não tem essa história de chato e legal. Engole seco, essa é a questão. Então vamos lá, muita atenção, foco. Está cansativo a aula, estuda. Se formos para uma outra parte, dá uma descansada, descansadinha de 5, 10 minutos, volta, faz as anotações, grifa bonitinho aí no seu material, anota o que eu tiver para anotar, às vezes o que eu falo também, vamos em frente. Bom, está aí o título do texto ali para vocês. Então trata-se de uma pesquisa com um grupo de supervisoras, tem uma pesquisadora que tem a contribuição de um grupo de supervisoras, tá? E o objetivo é revisar a ação e desestruturar a atividade supervisor a partir do questionamento das práticas tradicionais. Então é como se fosse assim, ó, hoje, dentro de sistemas municipais de ensino, nós temos os supervisores. Será que esses supervisores estão trabalhando de forma adequada? Será que hoje, na maioria dos sistemas educacionais brasileiros, sistemas municipais principalmente, será que nós temos o supervisor atuando da forma adequada? Ou ele está atuando ainda da forma tradicional, achando que está fazendo a coisa certa? Achando que esse é o caminho correto para atuar, principalmente dentro da escola? Então a ideia é essa, é fazer uma pesquisa de campo, observar, diagnosticar, refletir sobre conceitos, concepções, e entender a nossa prática está adequada ou a gente precisa mudar, ou é interessante mudar alguns aspectos. O texto vai falar disso, ok? E todo o processo é baseado em ação, reflexão, ação, ok? Então assim, num primeiro momento, a pesquisadora, com o apoio das supervisoras, que estão ali como parceiras, elas vão, vamos dizer assim, fazer um levantamento de como se dá a ação do supervisor dentro das escolas. Relação com o professor, papel do supervisor, relação com o diretor. E é isso que eu vou ver com vocês aqui, primeiramente, nessas tabelas. Então, aliás, nessa tabela que vai aparecer no outro slide também. Então, primeira coisa, a atuação dos supervisores no interior das escolas era uma necessidade indiscutível atrelada à forma de administrar imprimida pelo diretor da escola. Então elas vão perceber o quê? Com base nas pesquisas e tal, que a atuação do supervisor no interior da escola era uma necessidade indiscutível. Não tem como não ter o supervisor no interior da escola. No entanto, a ação dele é atrelada à forma de administrar do diretor. Então, dependendo da forma como o diretor administra a escola, isso vai caracterizar a participação do supervisor. Outra coisa que elas levantam. O supervisor é o profissional que sustenta a proposta pedagógica da escola através da ação de orientar, acompanhar, controlar, avaliar o trabalho dos professores. E nós sabemos que, desde quando a supervisão foi criada, lá nos anos 70, desde quando a supervisão foi criada, nós já percebemos em outras aulas que o grande papel do supervisor sempre foi o quê? Controlar, fiscalizar o trabalho do professor. Então o supervisor sempre teve essa atribuição como sendo uma atribuição muito forte. E também serve como um especialista, muitas vezes. Aquele que impõe certa forma de trabalho à equipe escolar, à equipe educacional. E é isso que elas levantam. Então o supervisor é o profissional que sustenta a proposta pedagógica. Se nós temos uma proposta pedagógica, tem a pessoa que vai ficar empurrando a equipe, impondo-se sobre a equipe, para que essa proposta seja devidamente cumprida. E aí elas também levantam o seguinte, que existem ações diretas realizadas com o professor, como, por exemplo, reuniões, visitas, entrevistas. Por exemplo, visita em sala, para ver como o professor está trabalhando. Reunião individual com o professor, ou até mesmo coletivo, entrevista individual. E existem ações indiretas. Então quais seriam as ações indiretas da supervisão elencadas aí no texto? Elaborar plano do setor de supervisão, cronograma de atividades para a escola. Então elaborar esse cronograma. Desenvolver instrumentos para observar as salas. Fazer pautas das reuniões. Controlar o cumprimento da carga horária dos professores, bem como aulas dadas e previstas na grade curricular, etc. Ainda levantamentos estatísticos de rendimento dos alunos. Realizar trabalho de reforço com os alunos. Controlar o preenchimento. Ou seja, é um trabalho até de natureza um pouco burocrática. E que tem como, vamos dizer assim, base isso aqui, né? Orientar, acompanhar, controlar e avaliar o trabalho dos professores. Então seriam as ações indiretas levantadas aí pela pesquisadora e pelo grupo de supervisores que estão auxiliando essa pesquisadora. Também, realizar reuniões pedagógicas. Então, coordenadas pelo próprio supervisor. Então elas levantaram isso, que reuniões pedagógicas eram coordenadas pelo próprio supervisor. São reuniões gerais de planejamento curricular com todo o grupo de professores regentes de classe. Com os professores de classes paralelas, com os professores de uma mesma disciplina, com os professores que atuam numa mesma série, com os professores para relato de determinadas experiências, reuniões de estudos, avaliação, conselhos de classe, etc. Então tá aí, gente. Toda atividade levantada, né? Tudo aquilo que o supervisor faz tradicionalmente nas escolas. Reuniões pedagógicas, reuniões administrativas também. Coordenadas daí, não pelo supervisor, mas pelo diretor. Identificadas como reuniões gerais da escola. Reuniões com a equipe diretiva. Reuniões com diferentes setores que atuam na escola, biblioteca, promoções culturais, etc. Olha lá, reuniões com o conselho administrativo e pedagógico da escola. Ainda, trabalho conjunto com a direção da escola. As autoras levantam isso também. Realização de trabalho conjunto. Atividades de elaboração do plano global da escola, que acaba ficando bem centralizado, inclusive, no supervisor e na direção da escola. Organização do quadro de pessoal. Planejamento do calendário escolar. Tudo feito de forma bastante centralizada. Distribuição de professores, conforme turmas ou classes. Planejamento de eventos culturais e recreativos da escola. Planejamento das atividades extra-classe. Planejamento das reuniões administrativas. Ainda, um pouco de atendimento sobre os pais, com ênfase, o assunto sempre abordando o desempenho dos alunos ou dos professores. E ainda, elas evidenciam que, para o supervisor realizar suas atividades, ele precisa estar, vamos dizer assim, preparado a partir das suas condições pessoais, que envolvem motivação, entusiasmo, ser otimista, etc. Está sempre disposto, ter iniciativa e liderança. E as condições técnicas para que possa desenvolver suas atribuições. O modo como lidera os professores, a forma como utiliza o controle do trabalho escolar, a forma de poder autoridade, etc. Então, Vinícius, o que é esse monte de informação? Esse monte de informação significa o antes. Como, quais são as informações que as supervisoras, junto com a pesquisadora, levantam sobre o trabalho da supervisão nas escolas, ok? Qual que é o nosso, o que o texto faz depois? Ele vai colocar em discussão tudo isso que acontece e vai fazer questionamentos. Será que essa é a forma adequada de intervenção do supervisor? Será que é assim que o supervisor tem que atuar dentro das escolas? Será que ele tem que continuar fazendo o que ele já faz? Ou não? Ele precisa transformar a sua prática. Então, o texto gira em torno disso. Então, deslocando o eixo das verdades. O que significa esse deslocando o eixo das verdades? Eu vou começar aqui com a análise para vocês, com uma análise sobre o papel da direção. Os supervisores relatam o seguinte. Quando o diretor é democrático, eles conseguem participar conjuntamente, eles conseguem ter uma ação mais efetiva dentro da escola, eles conseguem mobilizar melhor a equipe, até trabalhar de forma coletiva. Quando o diretor aceita a presença do supervisor, é democrático, traz o supervisor para dentro da gestão da escola também. Quando o diretor não é democrático, por outro lado, o que acontece nos relatos das supervisores? Elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem ter acesso a determinados espaços da escola, tudo fica muito burocrático, inclusive os próprios professores passam a hostilizar mais a supervisão. Então, a supervisão tem dificuldades de trabalhar, porque numa gestão não democrática, a própria direção cria obstáculos para a atuação do supervisor. Acontece que não adianta ficar se lamentando. Ah, aqui a gestão não é democrática, eu não consigo atuar. Ah, ali os professores me hostilizam, eu não consigo atuar. A verdade é que o supervisor, ele está ali para fazer com que o ensino tenha mais qualidade. Mas ele não pode estar ali como dono da verdade. Então, tudo que as autoras levantam, que é a realidade de uma escola tradicional e de uma ação supervisora tradicional, todas as informações que elas levantam, elas vão começar a contestar e questionar agora. Agora, aí a autora trabalha um ponto que é deslocando o eixo das verdades. Deslocando o eixo das verdades. Ou seja, se aquele monte de informações que elas levantam a princípio são tidas como verdades absolutas, agora a gente vai relativizar isso. Então, elas colocam, por que atribuímos ao diretor a capacidade de fazer o supervisor avançar ou regredir sua atuação? Então, por que elas colocam lá que se o diretor não for democrático, o supervisor não consegue avançar, por exemplo? Qual que é o motivo? Será que realmente o fator determinante é a postura do diretor? Ainda, por que proclamamos a supervisão como sendo um trabalho eminentemente de grupo? Se pensam assim, por que pensam assim? E aí poderíamos ter outras perguntas aqui, outros questionamentos. A questão é, Todas as informações que são levantadas devem ser devidamente questionadas, tá? Uma coisa é fato. Durante todo o texto, o que a autora quer comentar é, o que ela quer nos explicar, aliás, é o seguinte. Deve haver todos os dias, né, no trabalho regular da escola, uma integração entre supervisão e o restante da equipe escolar. Mas, dependendo da forma como nós vamos conceber a ação da supervisão e a gestão escolar, essa integração não ocorre. Então, fica lá o professor trabalhando de forma isolada ou sendo meramente controlado pelo supervisor, o supervisor tomando determinadas ações sozinho, o diretor também, por sua vez, tomando determinadas medidas e atitudes sozinho. Então, não tem integração. Todo questionamento é feito pra quê? Pra que a gente tenha uma mudança da atuação do supervisor dentro da escola e haja essa integração que, ao final, é onde nós vamos chegar, tá bom? Continuando aqui, Então, vejam, primeira coisa, vamos contestar aquilo que nós tínhamos como verdade. Então, o grupo vai fazer vários questionamentos e busca-se aqui o quê? A reflexão. Então, em vez de eu pegar, por exemplo, fazer um levantamento de uma informação e ter aquela informação como determinante da prática supervisora, não, vamos refletir, vamos questionar e surgem novas discussões, tá? Um novo questionamento que surge aqui, por exemplo, importava saber o que seria útil ou prejudicial, o que seria conveniente ou inconveniente, o que seria contrário ou não à atuação dos supervisores na referida rede. Então, lá na rede municipal, que a autora coloca lá, né, que é a rede de Porto Alegre, onde é feita a pesquisa, então, um novo questionamento é o seguinte, o que é útil ou prejudicial à ação do supervisor, à atuação dele? O que é conveniente ou inconveniente? O que é contrário ou não à atuação dos supervisores? Elas vão pensar isso também, vão refletir sobre isso, tá? Então, é uma reflexão necessária. Inclusive, vão refletir o seguinte, será que a supervisão, ela é necessária dentro das escolas? Se ela é necessária dentro das escolas, como ela deve atuar e proceder? A partir desse momento, nós vamos desconstruir ideias tradicionais e trazer novas reflexões, novas possibilidades, novos pontos de vista, tá? Para a ação supervisora. Tudo bem? Bom, o que que vai ser denunciado aqui, né, o que que se denuncia de forma bem, num primeiro momento, que as supervisoras, a equipe de supervisoras que estão auxiliando a pesquisadora, o que elas denunciam, é justamente a postura do diretor. Então, vamos dizer que o diretor, ele cria muitos bloqueios para o supervisor, inclusive o ir e vir, quando ele não é democrático, quando ele é muito centralizador, muito autoritário. Aí, vem aqui, ó, no confronto entre as ideias que emergiram da discussão a respeito do espaço, surgiram afirmativas como? Então, vamos discutir, né, sobre, por exemplo, a postura do diretor, o que o supervisor pode fazer, o que o supervisor tem feito. Então, no confronto entre as ideias que emergiram da discussão a respeito do espaço, do espaço lá da escola, como ele está configurado, estruturado, como o supervisor age dentro dele, então, surgiram afirmativas como? O supervisor está na escola para atender o aluno, o supervisor está sempre ao lado do professor, o supervisor conquista o professor, o supervisor atende ao pedagógico da escola, o supervisor é o sujeito que faz a leitura da escola na sua totalidade, o supervisor cria necessidades para o professor, o supervisor tem seu papel na escola. Vinícius, essas afirmativas são afirmativas verdadeiras? Não, são apenas levantamentos, o que eu estou passando nesse momento não são conclusões, é o processo de discussão, são levantamentos, afirmativas, mas afirmativas, vamos dizer assim, temporárias, que a pesquisadora junto com o grupo de supervisores vão fazer, para entender como devem compreender a ação do supervisor, e vão surgindo, conforme as discussões vão ocorrendo, vão surgindo novas questões, mais questões, que trabalho faz o supervisor? Qual é o objeto de trabalho do supervisor? Então, por exemplo, quando coloca aqui qual é o objeto de trabalho do supervisor, isso aqui gera grande interesse. Qual é o objeto? Será o aluno? Será que o objeto de trabalho do supervisor é o aluno? Porque o supervisor está lá na escola para ajudar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, tudo que ele fizer ali, está focando qualidade no processo de ensino-aprendizagem. Então, ele tem que focar o aluno, o aluno é o objeto da ação do trabalho do supervisor? Ou será que, vamos dizer assim, trata-se de uma inconveniência conceber o aluno como objeto do trabalho do supervisor? Então, isso tudo é discutido, não é uma resposta ainda. Será que, de repente, o objeto do trabalho do supervisor seria produção, eficiência dentro da instituição? Será que seria, por exemplo, o trabalho assalariado? A autora sugere, ela traz ainda levantamentos do grupo. Será que a escola é igual a uma fábrica? Vou colocar aqui, etc. A escola é ou não igual a uma fábrica? E, sendo igual a uma fábrica, se ela for, qual que é o trabalho do supervisor ou objeto? Transformar aquela instituição em uma instituição tão eficiente quanto a fábrica, a partir de um modelo empresarial. Se a escola não for, nós temos que buscar novos caminhos. Então, isso tudo está dentro da discussão do grupo. Então, o principal aqui das discussões da reflexão, principal motivo da reflexão é, vamos dizer assim, abandonar a visão tradicional de supervisão. abandonar a visão tradicional de supervisão, ok? Abandonar essa visão. Então, aos poucos, isso vai acontecendo. Vinícius, o que eu tenho que entender desse trecho, nesse momento? Que nós não vamos conseguir superar as ações tradicionais e a visão tradicional de supervisão se nós não discutirmos. Inclusive, aquilo que já parece como pronto. Você entra numa escola, num sistema escolar, você vê tudo funcionando, você como supervisor, você fala, isso aqui já está pronto, já está tudo funcionando, está tudo estruturado. A lição que a autora nos dá é, você tem que duvidar disso. Porque essas verdades absolutas que são impostas, muitas vezes elas estão mascaradas. Então, a gente precisa criar grupos de discussão dentro da escola, entre supervisores, junto com a equipe escolar, para ver se realmente aquele trabalho que está sendo feito está adequado à realidade. Até porque a realidade é muito dinâmica e a ação supervisora tem que acompanhar isso. Então, a primeira grande lição da autora aqui é, sempre nós temos que refletir sobre a prática, observar, promover discussões, para melhorar a prática da ação supervisor. E a concepção também de supervisor. Dentro dessas novas questões, o supervisor, ele deixa de ser aquela pessoa, quando vem aqui, qual que é o trabalho do supervisor? O que faz o supervisor? Antes ele era monitor, controlador, como nós colocamos aqui, quais são as funções? Orientar, acompanhar, controlar, avaliar o trabalho do professor. Agora, nós vamos mudando esse papel. Vou até colocar em uma outra cor aqui, em uma coisinha verde. O supervisor não tem o superpoder agora, de assessorar, de acompanhar, de controlar o trabalho do professor. Ele vai participar conjuntamente. conjuntamente, esse é o papel dele agora. Então, a gente pode colocar o seguinte, quando fala que o trabalho do supervisor, está relacionado ao papel dele. é aquele que constrói, olha lá, com os professores, com os prof, o seu trabalho diário. e é um trabalho, e é, obviamente, um relacionamento importante, aberto, livre. Por quê? Porque o professor, a grande preocupação de todos dentro da escola é a aprendizagem do aluno, a qualidade do processo, de ensino-aprendizagem, qualidade da aprendizagem. Então, o professor é que leva demandas para o supervisor. Porque o professor, no dia a dia da sala de aula, ele está vivendo dificuldades, necessidades, e aí surgem as demandas. e ele leva até o supervisor, não para o supervisor dar uma resposta pronta, um gabarito, para que eles possam discutir qual é o melhor caminho para atender aqueles alunos. E, então, o supervisor atender o professor da forma adequada. Nesse caso, o professor não vai ser apenas aquele que determina o calendário, aquele que fiscaliza se o professor está preenchendo o livro, o livro de sala da forma correta, se ele está fazendo os registros de sala da forma correta. Não se limita a isso, essa burocracia plena. Vai muito além disso. Ou seja, o supervisor, ele interage com a equipe num processo dialógico e de reflexão para sempre buscar as melhores soluções para o trabalho escolar. Ele recebe demandas da direção, do professor, da orientação, e trabalha de forma integrada, que é, na verdade, o resultado que nós temos que alcançar, e ao longo do texto a gente vai perceber isso. Ok? Então, a construção desse trabalho diário, essa parceria entre o professor e o supervisor, ele se dá a partir de uma postura de integração. O supervisor é um elemento, vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho um, vou colocar em azulzinho aqui para vocês, para eu não perder o raciocínio aqui. Coloquem assim, o supervisor, por agora, agora, esse, quando eu falo agora, gente, para vocês irem me acompanhando, quer dizer que depois de tantas discussões, a pesquisadora, junto com o grupo de supervisoras, vão chegar a essas conclusões. Elas vão deixar de pensar a supervisão lá da forma tradicional e agora vão pensar de que forma? Vão ver como a ação do supervisor, vão ver o supervisor agora, agora o supervisor, passa a ser o elemento integrante e integrador. Olha lá, ele que constrói o elo com a equipe, tá? do trabalho com a equipe e aqui, principalmente com o professor, que é o nosso foco, né? Do trabalho que os professores realizam na escola. Vou dar um exemplo. Então, agora o supervisor passa a ser o elemento integrante e integrador do trabalho que os professores realizam na escola. Vou dar um exemplo. Você tem lá na escola o supervisor, que é o profissional do sistema de educação que está dentro da escola auxiliando, e você tem o orientador que está dentro da escola. Quando a gente tem esses profissionais trabalhando de forma isolada, fica mais ou menos assim, orientador cuida de aluno, e supervisor cuida de professor, cada um no seu campo. Só que, na verdade, tudo está relacionado à qualidade do ensino, tudo está relacionado à qualidade da aprendizagem. Então, a integração é necessária para que a gente tenha o melhor rendimento de todos, para que todos contribuam com a formação e desenvolvimento do professor, tanto no aspecto pedagógico quanto no aspecto político. Então, essa integração ela se faz necessária, ela é muito importante. Pessoal, 26 minutos, vou dar uma pausa, e a gente já volta para fazer a segunda parte do texto, ok? Até daqui a pouco.